Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma entrevista do projeto Reconexão Periferias. Estamos hoje com Samara Pantoja. A Samara é bióloga, ela é secretária estadual de Juventude do PT no Amazonas, e ela tem uma tarefa também muito importante, ela é educadora no Instituto de Articulação de Juventude da Amazônia, e foi por isso que ela escreveu um artigo na mais recente edição da revista Reconexão Periferias, dedicada ao meio ambiente, e é sobre um pouco disso que nós vamos conversar aqui. Samara, tudo bem contigo? Seja bem-vinda. E aí, Isaia, tudo bom? Obrigada pelo convite aí da revista, da fundação, para estar contribuindo nesse mês, falando sobre meio ambiente, falando sobre juventude, né? Agradeço aí pela oportunidade. Exatamente. A Samara usou aqui uma expressão que é chave na nossa entrevista e principalmente na atividade dela, na militância e na atividade, no trabalho dela, juventude. O Instituto do qual ela faz parte, o Instituto de Articulação de Juventude da Amazônia, foi fundado em 2011 e atua em várias áreas, né? Geração de emprego, educação, arte, cultura, meio ambiente. Falando em meio ambiente, muito se diz, atualmente, de que o meio ambiente tem que ser uma política transversal. Todas as propostas de geração de emprego, renda, desenvolvimento, precisam estar imbricadas com o meio ambiente. Bom, para vocês que vivem e trabalham na Amazônia, isso deve ser uma realidade mesmo, não há como viver sem estar atravessados pelo meio ambiente. Como é que é isso para vocês? Então, Isaías, eu agradeço aí pela pergunta. É assim, viver na Amazônia é uma experiência única, né? E foi justamente viver aqui, teve a vivência com o povo que fez eu seguir a área acadêmica, que é da biologia. E hoje em dia, não tem um debate político e social que não passe pelo debate ambiental, né? Sobretudo aqui na Amazônia, que é considerado aí o pulmão do mundo, né? Uma área cheia de riquezas, povos, histórias, cultura. Então, assim, é importante que a gente faça esse debate no dia a dia e, sobretudo, é importante que a juventude, ela faça esse debate também. Para a gente, é fundamental para que as próximas gerações, elas repensem o que elas estão fazendo hoje em dia, enquanto indivíduo social, né? Para que isso possa deixar aí, para as próximas gerações, uma sociedade mais digna, com oportunidades, né? E aí, para a gente aqui na Amazônia fazer esse debate com quanto instituto é fundamental. Porque nós somos, todo mundo que fundou o instituto faz parte de um, já era militante antigamente, já era militante político, né? Era fazer um parte do Partido dos Trabalhadores. E aí, para a gente, enquanto militante, a gente queria uma ferramenta que atingisse, saísse da bolha do partido e atingisse outros jovens. Então, a gente criou esse debate, como você bem colocou aí, sobre meio ambiente, sobre menino. Então, assim, é um leque de movimentos que a gente abraça e aí trabalha. Tem trabalhando, tem vindo trabalhando ao longo desses dez anos, né? Já tivemos parcerias no nosso primeiro projeto com a Unicef, que foi um projeto que rodou aí alguns estados. Para além do Amazonas, né? Fomos para Roraima, para Rondônia, Acre. E foi o pontapé inicial para que a gente desse esse start no nosso instituto. Como é o grupo? Quais os jovens que compõem? Como é que é o perfil desse jovem? E vocês ficam em qual cidade? Eu sei que a atuação de vocês é regional, vai além da cidade e sede, mas fala um pouco sobre isso. Então, o Instituto IAG, que é o Instituto de Articulação de Juventude da Amazônia, ele fica a sede em Manaus, né? Ele foi criado por jovens aqui da região de Manaus, da área da periferia. E aí, o perfil dos nossos jovens é bem diversificado. Nós temos jovens que militam na pauta de meio ambiente, né? Biólogos, pessoal que trabalha aí no Greenpeace, que está também ajudando a gente. Temos a galera da educação, professores, jovens professores, pessoal do movimento estudantil, né? Também temos a turma da moradia, da juventude, que faz parte do movimento de moradia, a juventude indígena também, que milita com a gente. Então, assim, é um perfil muito diversificado, né? De jovens militantes que militam em diversas áreas e que vêm no Instituto para contribuir de uma forma mais ampla, né? Uma forma mais institucional, que a gente já era militante político, filiado em partido político, mas a gente queria ter uma ferramenta para que a gente pudesse, de fato, estar ali, inserir, se inserir e sair um pouquinho da nossa bolha, assim. Então, o perfil do nosso turma é diversificado. E aí a gente faz todos esses debates, né? Tanto de movimento indígena, estudantil, cidadania, de moradia, de... Enfim, é um leque muito grande, assim. Eu acho que uma boa forma de a gente que está aqui, distante como eu, conhecer melhor o grupo é através de algum exemplo concreto, algum projeto que vocês estão realizando, concluíram recentemente, que você considera, assim, uma síntese do trabalho do Instituto. Conta para a gente algum projeto que você acredita simbolizar o trabalho de vocês. Então, boa pergunta. Eu citei aqui o projeto Curumim e Cunhantã, que aqui na nossa língua, na língua indígena aqui da região, Curumim e Cunhantã significa menino e menina, né? Criança. Curumim é menino na língua indígena, e Cunhantã é menina. Então, o nosso projeto é chamado Curumim e Cunhantã, que foi o nosso primeiro projeto, de fato, do Instituto, que foi em parceria com a Unicef, que para a gente foi, assim, fundamental para que a gente conseguisse realizar tudo isso, e foi uma experiência maravilhosa, onde a gente atuou em quatro estados, Amazonas, Roraima, Rondônia e Noac. E aí foram um projeto de realização de oficinas nas comunidades, em escolas de área periférica, onde a gente debatia sobre a participação cidadã, sobre comunicação, sobre cultura, né? Fazer essa oficina nessas escolas, a gente fez um mapeamento primeiro, né? A gente não foi assim, fizemos um mapeamento lá da cidade, das áreas periféricas, escolhemos uma escola para a gente, que a gente pudesse levar esse projeto, realizamos esse projeto em dois, três dias, dando oficinas, fazendo jogos, conversando ali com a juventude da escola, né? Que foi o nosso público-alvo, foi essa juventude de 14 a 18 anos, acho que teve gente mais novinha também participando. E aí, disso tudo, fizemos uma síntese, escolhemos, foi tirado delegados para participarem de uma oficina mais ampla, que foi realizada aqui em Manaus, né? E aí, dessa oficina, já vieram os representantes da Unicef para participar também em Manaus, acompanhar nossas oficinas, e aí a gente tirou um documento com várias propostas, enfim, para mim, acho que essa nossa atividade foi uma que marcou bastante e que deu linha para todos os projetos que vieram depois. O que você acha, Samara, que é preciso fazer, que está faltando ainda, para trazer mais e mais jovens, fazer com que a maioria da juventude tenha a questão ambiental como algo muito caro, como um sonho, como um projeto de vida, como uma pauta política permanente? O que você acha que está faltando fazer? Especialmente para nós que estamos aqui no Sul-Sudeste, que, como você disse corretamente, não temos a menor ideia de como é viver, por exemplo, na Amazônia ou em outros biomas sob ataque permanente? Então, eu acho que o diálogo é uma das ferramentas principais, né? A questão da educação ambiental nas escolas, acho que a gente tem que discutir isso, a questão da educação ambiental. A escola é uma ferramenta fundamental para a gente fazer esse debate com a juventude, fazer o debate... Hoje em dia, a gente vê que tem muitos jovens participando de movimentos sociais e, sobretudo, de meio ambiente, porque é uma geração aí que está informada, está conectada, mas eu acho que a gente precisa dialogar mais, aprofundar esse diálogo sobre a importância da preservação, sobre a importância de deixar a floresta de pé. A educação ambiental, acho que é uma ferramenta primordial para a gente fazer esse diálogo com o jovem, conscientizá-lo sobre a questão do meio ambiente, porque a gente não pode dissociar o homem e a natureza. Nós vivemos como um todo, né? O homem não é superior à natureza, nós não somos superiores aos animais, à floresta, nós somos um conjunto. Então, a gente precisa fazer com que esses jovens tenham a consciência de que participamos de um mesmo conjunto, a natureza e o homem. Fazer essa discussão nas bases, na base dessas próximas gerações, né? Que as gerações passadas já vieram fazendo debate, desde, acho que, mais profundamente, desde a Eco 92, a gente vem fazendo. Já havia um movimento ambientalista, mas era um movimento mais romantizado, que pensava o homem como um salvador dos animais, da natureza. E hoje a gente faz a discussão que não, nós somos todo um conjunto, né? Homem-natureza. E aí, acho que o diálogo com essa juventude, usar as redes sociais, usar os espaços, como a escola, são fundamentais para a gente conscientizar e trazer esse jovem cada vez mais para fazer esse debate ambiental. Você falou, Samara, da escola. Você acredita que a questão ambiental deva se tornar uma disciplina permanente nos currículos da escola fundamental, média, do ensino superior, assim como nós defendermos, por exemplo, o ensino da filosofia, das ciências sociais, da cultura africana? Você acha que essa é uma proposta que precisa ser levada? Eu acredito que sim, né? Porque a escola, para além de levar o conhecimento, também forma os sujeitos cidadãos, né? Paulo Freire já dizia que se a educação sozinha não transforma o mundo, sem ela, tampouco, a sociedade muda. Então, assim, acho que a educação é base fundamental para qualquer transformação social e fazer com que a pauta ambiental, a educação ambiental seja, de fato, uma matéria, para mim, acho que é fundamental. E aí a gente começa, de fato, a ter, ver uma transformação concreta, né? A gente faz esse debate em escola, mas não é em todas as escolas que existe educação ambiental. Então, assim, acho que para a gente alcançar um número maior de sujeitos, de jovens realmente que entendam o seu papel como cidadão, né? A gente precisa fazer com que a escola, ela seja, de fato, essa ferramenta de transformação social. E aí ela só vai ser essa ferramenta de transformação social se ela, de fato, fazer esse debate, né? O debate que faz, que discuta a sociedade, que discuta as problemáticas que a gente está vivendo, que o jovem está vivendo. Então, assim, a escola, para além de ensinar, ela também forma cidadãos. Então, acredito que, sim, se a educação ambiental fosse uma matéria, nós conseguiríamos fazer essa transformação de fato. E aí a gente vai precisar, mais do que a importante e bem-vinda, boa vontade de educadores que trazem esse tema para as suas escolas, a gente vai precisar de uma política de Estado, né? Que estabeleça essa matéria como algo essencial, assim como é a matemática, a língua portuguesa. E você... Recentemente, a coligação que apoia a candidatura de Lula e Alckmin apresentaram ao país as diretrizes para o programa de reconstrução do país. Olhando ali, você acha que as propostas para a questão ambiental, elas são arrojadas, consistentes o suficiente? E você tem alguma proposta que acha que não está prevista ali e que você encaminharia caso tivesse oportunidade? Que pergunta... Foi essa, hein? Mas, assim, agradeço. Eu dei uma olhada, né, gente? Como eu sou secretária de Juventude do PT aqui no Amazonas, a gente também fez um fórum seminário para apresentar algumas propostas para o programa de governo do Lula referente à juventude. e aí a gente daqui da região norte também apresentou algumas propostas voltadas para a juventude da região norte, né? A questão de emprego e renda, a questão da educação de qualidade, que precisa ser vista nos governos do PT, e aqui fique bem claro, para a gente daqui da região amazônica foi um dos melhores governos, porque nós tivemos a ampliação das universidades dos interiores. Antigamente, só para você ter noção, o pessoal do interior da Amazônia, eles tinham que vir para a capital para estudar, né? Senão, não tinham um diploma universitário. E muitos jovens, eles não queriam largar ali a sua comunidade, a sua família para vir para Manaus, porque é o custo, né? Você vir e ainda se manter na capital, muito caro. Então, assim, no governo do PT, eles levaram os campos aos interiores. aquele jovem ribeirinho, ele não precisava sair da sua comunidade para ir para a cidade estudar. A universidade foi até ele. Então, assim, foi um dos programas que acho que foram fundamentais para a juventude aqui da região. entre outros também, a questão da luz para todos. Vi a proposta muito, sim, superficialmente, te confesso, mas acredito que comparado com o atual governo, contempla muita gente daqui da Amazônia. É claro que a gente tem que fazer um debate mais profundo ao longo desses quatro anos de mandato, né? Porque esses últimos quatro anos foram quatro anos de muito sofrimento para a gente aqui de sucateamento, de ataques constantes à nossa região. Então, assim, o presidente Lula vai ter muito trabalho para conseguir consertar tudo isso aí que foi desmantelado pelo governo Bolsonaro. Eu acho que para, a priori, assim, está um trabalho, está um projeto bem elaborado. Acho que a gente tem que fazer uma discussão mais aprofundada sobre isso, né? Mas, é como eu estava te falando, comparado aos outros governos, eu acho que está bem feito, bem elaborado. E aí eu pego carona em algo que você falou agora há pouco, questão de geração de emprego e renda. E aí existe uma expressão, eu não sei se você, como uma ativista e conhecedora do meio ambiente por experiência, gosta dessa expressão, mas eu vou usá-la porque me ocorre. E até, se você quiser comentar a própria expressão, seria muito legal. Se fala em empregos verdes, em transição ecológica, aí eu queria que você, aí do teu lugar, pudesse dizer o que seria o emprego verde, um exemplo de trabalho para a juventude, para as pessoas em geral, que tenham essa conexão com a proteção ambiental e a convivência harmônica com a natureza. Boa pergunta, boa pergunta, agradeço. A gente aqui, na região amazônica, vem discutindo muito também sobre essa questão da empregabilidade. O emprego verde, eu vejo que é uma das formas com que a gente possa discutir agora nosso papel como cidadão e como também profissionais, jovens que estão entrando no mercado de trabalho. A gente já vê aqui algumas comunidades fazendo o trabalho do ecoturismo, mas não é um ecoturismo que explora, é um ecoturismo que conscientiza, que leva o visitante a fazer uma imersão naquele lugar sobre a importância da preservação, conheça também. Então, o pessoal, hoje em dia, aqui, a juventude, a gente vê trabalhando muito com ecoturismo, tem jovens trabalhando em cooperativas também, em cooperativas alimentícias, de produtos da Amazônia e trabalhando com açaí, com frutas, com elementos que também são usados para medicina. Então, a Amazônia é um lugar de muitas riquezas, em um lugar que tem inúmeras oportunidades. Então, basta a gente pensar conscientemente de como a gente pode usar a Amazônia a nosso favor, mas de forma sem atacá-la. Então, a gente vê os empregos verdes sendo trabalhado em algumas comunidades através de cooperativas que usam esses materiais, que fazem artesanatos também. Então, tem vários exemplos que a gente pode colocar aqui, mas eu acho que a questão do ecoturismo, da questão da alimentação, dos produtos do açaí, do cupuaçu, desse uso aí. Então, assim, eu acho que é isso. O cooperativismo às vezes é um pouco difícil para a gente conseguir imaginar. A gente pensa no cooperativismo como uma coisa pequena, temporária, provisória, mas o cooperativismo, eu tenho tido a oportunidade de conversar um pouco sobre quem vive o cooperativismo, ele pode ganhar escala, ele pode ser uma atividade econômica de peso, desde que seja integrado com outras cooperativas, que tenha relação com o poder público, como para fornecer serviços e produtos para o poder público, se organizar em cadeia, é uma solução produtiva de geração de emprego, renda, que é muito interessante. E aí, eu queria perguntar, com que tipo de trabalho sonha um jovem, uma jovem que vive na Amazônia? Acho que com um trabalho que a gente possa realizar, os nossos sonhos profissionais, mas que ao mesmo tempo a gente possa influenciar e contribuir socialmente. Eu acho que não basta só trabalhar para ganhar dinheiro e manter uma vida estável, eu acho que a gente precisa fazer o nosso papel como cidadão e como que a gente vai fazer isso, como que a gente vai atingir o próximo. Então, assim, acho que aqui na Amazônia, falando sobre juventude na Amazônia, eu acho que é isso, como a gente pode atingir o próximo, os jovens, de forma positiva, influenciá-los a participar, a ter de fato uma participação cidadã ativa, como pessoas críticas que discutem, que elaboram e que ensinam e transformam. Acho que o sonho de qualquer jovem, hoje em dia, militante, ambiental ou não, é isso, ser um sujeito que faça a transformação social. você formada em biologia, me parece que você vive, você experimenta esse sonho que você nutriu nesse trabalho que você faz. sim, a minha área, eu decidi fazer biologia, eu estudei numa escola técnica, e aí eu tinha muito contato nessa escola técnica com o meio ambiente, né, e aí quando eu fui escolher um nível superior, eu queria uma área voltada para o meio ambiente por ser da Amazônia e por acreditar que eu poderia fazer algo mais pela comunidade, e aí eu fui para o Instituto Federal que foi o Instituto que foi implementado pelo Haddad enquanto ministro da educação, ele ampliou nossos institutos federais aqui no Amazonas, foram 11 campos, eu acho que na época dele, e aí eu fui uma dessas alunas que consegui entrar numa universidade federal e escolheram a da biologia justamente porque é uma área que eu gosto bastante, mas também é uma área que eu acho que faria a diferença na região onde eu moro, que é a Amazônia, então acho que para mim eu vivo um sonho mesmo, trabalhar com o que eu gosto, que é biologia, mas também uma organização que é o Iaja que tem esse contato com o jovem, que tem esse contato que faz esse diálogo com a juventude sobre preservação, sobre nosso papel como cidadão, e aí tornando esse jovem protagonista de fato da sua realidade ali, então para mim eu sou muito feliz e bem realizada. Que bom, que legal. Olha, eu vou citar aqui um exemplo aparentemente distante, mas eu há muito tempo, eu quando ouvia falar de Brasília, as referências que vinham quase que sempre eram negativas, a cidade é bonita, tem um projeto arquitetônico interessante, mas é uma cidade fria, é uma cidade, enfim, a gente ouvia, aí um dia eu visitei Brasília e aquilo transformou minha compreensão, eu andei pelas ruas. E é evidente que isso pode acontecer em qualquer um que um dia for a Manaus, for a alguma capital ou alguma cidade pequena da região amazônica, seria muito bom, inclusive, pela via da educação, dos projetos de educação, dos projetos institucionais de educação, que os jovens pudessem ter esse intercâmbio, seria transformador, eu acho. E aí eu penso na cobertura jornalística sobre a Amazônia, a Amazônia é tão importante, as emissoras de TV, as grandes empresas não têm um trabalho de cobertura permanente na região, e aí ela vira notícia em momentos trágicos como o assassinato do Bruno, do Tom, isso poderia mudar também a questão da cobertura jornalística e a oferta de informações para os próprios brasileiros sobre esse Brasil. Eu digo que a Amazônia é um Brasil dentro do Brasil, é tudo muito diferente para a gente, a questão da logística, a questão do ambiente, a questão dos povos, da origem, então, quando se fala em Amazônia para o pessoal do Sudeste, o pessoal imagina que a gente mora numa oca, que Manaus é uma aldeia, então, tem toda essa mistificação em cima da Amazônia ainda, e aí é o trabalho da mídia quebrar isso, é trabalho também da gente como militantes, como cidadãos, também fazer essa discussão, né, e é interessante que você coloca aí o caso do Bruno e do Dom, porque é um debate que já vem sendo feito aqui na região há muitos anos, da defesa da floresta, da invasão, aí sempre, a Amazônia sempre foi palco de muitas, muitas brigas, né, mas nesses últimos anos se intensificou aí com o sucateamento de órgãos como a FUNAI, como o IBAMA, então, assim, agora parece que o Brasil em geral está descobrindo que na Amazônia tem essa briga com o garimpeiro, essa briga com o madeireiro, mas sempre houve, só que não era discutido, entendeu, a Amazônia sempre é posta como um lugar fora do Brasil, não, nós fazemos parte do Brasil, nós precisamos discutir sobre a floresta, nós precisamos discutir sobre os povos que moram nessas localidades, né, e fazer o debate é como eu coloquei no começo, é educação, é falar nas escolas, é a gente estudar as nossas regiões, a nossa cultura, a nossa origem, né, nós somos um país aí miscigenado, negro, índio, então a gente precisa fazer toda essa, eu acho que é uma grande pirâmide, né, a questão da educação, falar sobre a Amazônia, falar sobre os povos, falar sobre o meio ambiente, então, assim, é um leque de temas que a gente precisa discutir ainda, e que é muito novo no Brasil, a discussão, no caso. E você é nascida em Manaus, não? Em Manaus, eu nasci em Manaus, nasci e cresci em Manaus, mas já viajei bastante, mas eu nunca saio da terrinha, sempre volto, porque eu acho que aqui é o meu lugar, eu não conseguiria viver em outra região, você falou em Brasília, eu adoro Brasília, mas eu não passo mais de cinco dias em Brasília, depois eu tenho que voltar para a terrinha, eu acho que é o nosso lugar de pertencimento, onde a gente cria as nossas raízes, né, é o lugar onde eu me sinto pertencente, de fato, eu vou para os outros lugares, São Paulo, Rio de Janeiro, eu fico feliz, eu estou no Brasil, mas não é o meu local, eu quero voltar para cá, eu quero voltar para a minha terra, e eu acho que eu não conseguiria viver em outro lugar sem ser aqui na Amazônia, viu? Fala um pouco dessa tua infância, como é que é a tua família? Então, a minha família é toda militante, minha mãe é dirigente do Partido dos Trabalhadores, sempre foi, ela é uma das fundadoras do PT aqui no Estado, do Amazonas, era sindicalista, era do movimento da, do movimento metalúrgico, do Sindicato dos Metalúrgicos, ela trabalhava em Fábio, na Zona Franca, imagina, então sempre, sempre esteve ali na Zona Franca, e também no movimento de moradia, ela sempre, ela sempre participou e onde foi, onde ela conheceu o meu pai, nos momentos, aqui é a indústria de motocicletas, né? Aqui é bastante, motocicleta, televisão, ar-condicionado, tudo que você possa imaginar, de eletrodoméstico, é fabricado aqui no Amazonas, na Zona Franca, então assim, com o governo, acho que o governo Lula que prorrogou a Zona Franca, a gente teve uma ampliação de emprego aqui para mais de, eu vou aproximar, 100 mil empregos, então assim, veio muita gente de fora para Manaus para trabalhar na Zona Franca, então assim, é uma área, a área industrial é o que gira a economia aqui no Estado. aí eu te interrompi, você falou da tua mãe, e aí eu interrompi para falar da indústria metalúrgica. Você ia falar mais? nos movimentos sociais, e aí, tiveram, me tiveram, tiveram a minha irmã, e aí sempre cresci, nos movimentos, eu lembro de estar com quatro anos em plenária, em sindicato, de estar no PT, então isso faz parte da minha vida, estar nos movimentos, sempre foi, sempre esteve presente. eu não tive uma vida fora de movimento social, fora de movimento partidário, a minha vida sempre foi dentro dos movimentos, e isso que eu acho que passou o meu caminho para seguir aí na vida militante, porque eu acho que eu não conseguiria ser uma pessoa que trabalha, vive, sem, de fato, tentar mudar um pouquinho o que seja o mundo. E aí eu comecei na militância partidária, militância de juventude, e fui militar no movimento estudantil, no movimento, milito no movimento de mulheres, no movimento indígena, no movimento ambiental também, e sou secretária de juventude hoje do PT, aqui no estado do Amazonas, e a gente está fazendo um trabalho muito legal, trazendo as juventudes dos estados, do estado, para fazer essa discussão para a campanha e agora do nosso presidente aí, do Lula. É basicamente isso. Eu vou fazer uma pergunta e peço que você não responda do jeito protocolar. olhando para esse tempo... Deus! Você vê resultado positivo? Vale a pena? Mudar o mundo é algo possível? Você nota que, nesse tempo, algo mudou? Olha, sabe que eu estava pensando isso recentemente? de verdade. Quando eu me dei conta, eu me entendi por ser cidadã, eu era uma criança de 10 anos. Até então, eu participava, mas, para mim, eu não sabia a dimensão daquilo, e eu acompanhava a minha mãe nos movimentos de saber o porquê que ela fazia aquilo. E aí, eu me entendi como, de fato, uma cidadã que tinha que lutar pelos seus direitos com 10 anos, que foi na eleição de 2002. Foi quando a gente teve aquele sentimento de esperança, de mudança, e eu falei, cara, eu preciso estar na rua porque é o meu futuro. Então, eu tenho que ajudar de alguma forma. Eu só tinha 10 anos, eu ia com a minha mãe fazer campanha na rua para o Lula. e aí, nesses anos todos de militância, eu fico muito feliz, satisfeita. Vi que houve muita mudança mesmo, não estou falando porque eu sou do PT, não, mas porque eu vivo a realidade aqui da Amazônia, sabe? E eu vi jovens entrando na universidade, se formando, tendo profissionais, arranjando emprego, trabalhando. Então, assim, a minha geração, que eu sou de 92, a geração de 92, 2000, ela foi muito beneficiada pelas políticas públicas e essas políticas públicas, elas só existem porque as pessoas se mobilizaram e fizeram a discussão do que que era importante para elas, mais universidade, mais educação, educação de qualidade, e aí a gente só vai conseguir fazer essa transformação de fato quando a gente discute e hoje na nossa vida tudo é política, a gente vai no supermercado, a gente está fazendo política, a gente está conversando na mesa do bar, a gente está fazendo política porque a gente está discutindo a nossa vida, a nossa, a conjuntura do que a gente está vivendo, o preço dos alimentos, né, o filho da empregada que entrou na universidade, então, tudo é discussão política e a gente só vai conseguir fazer essa mudança de fato discutindo, se organizando. Então, para mim, eu vejo que houve muita mudança, a juventude organizada, as pessoas organizadas, elas conseguem sim fazer as mudanças que são fundamentais para a gente ter uma vida digna, como cidadão, como brasileiro. E essa coisa dos movimentos organizados, desde os pequenos até os grandes, eles é que encorçam, né, as mudanças e muitas vezes isso extrapola até a dimensão partidária, né? Exatamente. Olha, Samara, prazer falar com você, eu te agradeço muito e tenho certeza que faço isso em nome do projeto Reconexão Periferias e queria que você, para a gente encerrar nossa conversa, que você pudesse fazer isso falando um pouco qual é o teu sonho daqui para frente. O meu sonho é que a gente, como sociedade, seja uma sociedade justa, seja uma sociedade sem desigualdade, né, que a gente, nós jovens, a gente construa aí esse caminho para as transformações sociais, as transformações da sociedade, é claro que sem ignorar todos os aprendizados das gerações passadas, né, mas a gente é uma geração que vai aí pavimentar esse caminho para as próximas gerações, né, e acredito que o meu sonho de fato é que a gente consiga ter uma sociedade justa, uma sociedade sem fome, uma sociedade que ampare, uma sociedade melhor para todos, né, para a gente, para as próximas gerações, que não tenha mais essa polarização de ódio que a gente está vendo hoje em dia, né, que consumiu o nosso país, então, assim, para mim, essa é a sociedade que eu quero, uma sociedade justa, digna e sem desigualdade. Muito bem, obrigado, é, te agradeço demais pelo tempo, pela disponibilidade, né, pelas coisas que você contou e até breve, que a gente se veja e que tudo fique bem. eu te agradeço pelo convite, viu, um grande beijo aí para a turma que está nos assistindo e até logo nos próximos encontros. Tchau.